Meu nome é truque, teu truque não é bacana Escrever teu truque no caixote do Santana Tá ligeiro, minha rima é boa, tomo uma cana Vou andar de skate e eu só paro em Havana Em Cuba, aqui não se estuda Maluco, minha rima é louca, o pirra é da madruga Eu sou muito didático, a rima nunca passa Tu quer os padrinhos mágicos ou os mundos das fadas? Mundo das rimas, quando eu troco umas palavras com as rimas Você não entendeu o que se alucina Isso é magia, meu truque é a sinergia E quando tudo passa eu não falo em Havana Eu falo em Armas e você fala sobre suas palavras E mancadas que você quer fazer uma rima boa No final tu para aí, aqui eu sou MC Isso é pra do truque Tua rima de energia Tá ligeiro, minha rima é favorável Tua energia é muito radioativa É ao redor do teu local, é um campo inabitável Inabitável, então se você tá ao meu redor com certeza Hoje eu te mato É um ultimato A energia nuclear que habita esse espaço Como que eu sou demais Eu já nasci por dentro com uma máscara de gás E aí, maluco, se liga, pega reta Se liga que teu radar de ação não me afeta Tá demais, cara, meu rap É um espetáculo Cuidado com teu braço Eita, acho que é um tentáculo Legal, eu faço rap e você com sua G mais abissal Caralho Barulho pra batalha E quem não fizer barulho é a saga com seu vinho Vou, vou, vou Você tem um vinho, eu não quero ser a saga, comigo Palavras ao ventos, eu me lamento Eu faço rap como um beat, bato Eu tenho acertamento de tempo Não falo sobre falhas, eu soube sua sorte Eu falo sobre minhas dádivas e todas essas mortes De escorpião, escorpião Meu rap é louco, não ladrão Quer bater de frente, disposição O nível de rima sempre diga a sessão Não importa se tem um apante Um apante é minha mão Uma apante é tua mão de novo Minha mão virou um tentáculo E agora tu vai apanhar de um povo Então não te fudeu Porque a voz do povo é a voz de Deus Na moral, só te ensina Meu tentáculo, ele solta várias coxinas E aqui é o meu chegado Em questão minha mão, tentáculo Tua cara tem um machado Você só faz por bicho Eu te mostro como é que eu faço Vai um tentáculo, tentáculo, tentáculo Tu não é o povo, pois o povo não habita o espaço Habita o espaço, na moral, vou te falar Por cima o povo é o bicho quase mais inteligente do mar Só perdi com golfinho pra valer a orca E eu vou assinar o assassinato Eu tenho o povo porque já tá morta A morte é um assassinato, eu sou a orca Eu tô grande e eu tô pesando mais nesse legado Entenda que meu sentimento sempre é a fé Eu sou o louco e você hoje se torna o meu refém Que torna o teu refém e na moral Eu tenho a manha Por isso que a orca hoje me apanha Desse jeito como é que é Eu sou um golfinho a orca Vem golfinho, voltou e já deu um olé Imorrível, cara Não esqueça Em 3, 2, 1 Tá ligeiro, veja só, vou lhe falar Porque a minha rima é louca Ela vem pra passar enquanto passa Desse jeito aqui não se esquece Igual golfinho mais ligeiro do que um Michael Phelps Ei, o recorde mundial não é seu Agora a minha rima prevaleceu E aconteceu O que não se perdeu foi achado Se liga, meu rap tá lá na rua do Machado Na rua do Machado E eu te falo que Tu pagou de doido Falasse que era um golfinho Mas tu não é um golfinho, mano Se liga Tu ainda é um povo Tá ficando de louco, não querem mudar Calma, mano, calma, calma Tu que tá rimando e não faço pano Se você quer vir rimar eu chego aqui só quebrando Então lembrando, eu sou um povo Mas também lembra Tu é um morto Que é um morto Vou lhe calar Dá isso aqui, esse povo já veio te assassinar Que brava, eu sou um bozo, eu sou um morto E tô andando, caminhando e quebrando esse louco Tá de brincadeira, palhaçada Minha rima é só ler e suas rimas são piadas Ele é um morto andando É miragem, mano Vou lhe dizer Tu tá com oito, eu morto, Rick Pega trinta e oito Pega trinta e oito e eu te mato Quando teu filho morrer tu some Cadê você, não é o estado Super Deus, super Deus fez suas rimas feios Você se fudeu no final de fazer uma rima Você só... Na moral, vou lhe dizer, amigo Sua rima tá morta, é a volta dos mortos vivos Que é isso? Na moral, não desmereça Eu vou dar só um tiro no pé Não vou dar um tiro na cabeça Você vai entender que minha rima não só suporte Pois mesmo morto, eu ainda faço minha rima São revolvers que resolvem E que na forma é que se faz Se eu tô morto, eu tenho palavras E elas irão atrás É que nem um lobo Tá só um caté O que resolve não revolve O que resolve é a ideia Isso é compromisso O que resolve é a ideia Quem é a favela sabe o que é isso Na real eu te mostro como é o bang Que é pagar de louco Não é resolve que resolve Mas se chegar um cara Tu vai pagar Ah, eu tenho uma festa Eu sou um ganhos, né? Nossa, minha menina